Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Petrobras reajustou os preços de comercialização do gás liquefeito de petróleo, o GLP, com percentual médio de 11% desde o dia 25 de setembro. O presidente do Sindigás no Rio de Janeiro, Sérgio Bandeira de Melo, disse que o reajuste foi uma surpresa, porque no dia 1º de setembro houve um aumento de 15% para cilindros de até 13 quilos. E agora o aumento foi repetido. Segundo Bandeira de Melo, 29% do produto comercializado no Brasil é vendido em embalagens acima de 13 quilos, o que acarretará no bolso do consumidor e do comércio, como padarias, hotéis e restaurantes, com um aumento significativo. Legenda Adriana Zanotto